Olá, seja bem-vindo à terceira parte do programa Clube Executivo. Hoje estou a falar acerca de Mixed Marketing, ou o composto de marketing e o famoso chamado 4Ps, onde fala acerca do produto, o preço, o ponto de venda e também a promoção, a divulgação que é feito desse mesmo produto. Já falei acerca do produto, acerca do preço, vamos ver agora o ponto de venda. A sua função é disponibilizar o produto ou o serviço ao cliente de uma forma mais fácil e conveniente para poder ser adquirido também de uma forma bem rápida. Então o ponto de venda está relacionado com as condições geográficas, com a concorrência, com o momento também, ou a oportunidade que é surgida, um momento económico, financeiro, de ocorrências que possam estar a acontecer. Os custos e os canais de distribuição. Quão importante é nós percebermos a importância do ponto de venda. Não apenas a localização, que é extremamente importante, mas também a forma como as coisas são apresentadas. A forma como existe também a concorrência. E lembre-se que a concorrência não é má. Concorrência não é sinónimo de insucesso, não é negócio de margens pequenas e vendas fracas, porque o cliente fica dividido entre vários fornecedores. Não é sinónimo disso. Muitas vezes é usual nós encontrarmos determinadas ruas que têm vários restaurantes, outros têm várias churrasqueiras, outros têm várias sapatarias. Por um lado, pode parecer que é muito mal, vai abrir um restaurante aqui ao lado do meu, vai-me tirar clientes. Sim e não. Sim, porque o cliente, ele vai ter agora, um consumidor vai ter agora uma outra oferta, onde ele vai ser aliciado a se experimentar, a ver, a ir lá pelo menos uma vez. Mas não, porque a rua, essa região, esse local, ele fica mais conhecido pela variedade da oferta de restauração que existe na sua cidade. Muitas vezes as pessoas se lembram, vamos almoçar, vamos jantar fora, onde é que nós vamos? Bem, há pessoas que gostam já de ir a certos sítios específicos, mas quando as pessoas entendem que podemos ir ali àquele lado, porque ali há vários restaurantes, então quando existe várias, várias, uma concorrência mais forte, mais variada, não é sinónimo de vendas fracas, é sinónimo é de, tem que primar pela qualidade, tem que primar muito pelo serviço, pela apresentação, pela comunicação, enfim, por todos esses critérios que são determinantes na escolha do consumidor, no lugar onde ele vai adquirir os seus produtos. E por último temos a promoção. O item promoção está relacionado em como levar a mensagem ao cliente. Afinal de contas, não basta ter um produto, é necessário divulgá-lo. Então a promoção fala, trata disso mesmo, basicamente as cinco principais ferramentas de promoção é a propagação, a promoção das vendas, relações públicas e publicidade, a força das vendas, bem como também o marketing direto que é feito ao cliente. Quero-lhe falar agora um pouquinho acerca do marketing, os quatro P's do marketing, direcionado mais para um especialista de marketing, em que vai ajudar uma empresa a determinar melhor o mercado-alvo, ou seja, uma empresa que necessita de ajuda e que pede esse apoio, porque as vendas não estão a ser boas, há os clientes que passam junto à porta mas não entram, qual é o problema, o problema está no produto, o problema está no preço, o problema está na imagem, o problema está na apresentação das instalações, onde está o problema. Um especialista, ao ir fazer esta investigação, digamos assim, este relatório baseado nestes quatro P's, basicamente ele vai fazer o seguinte, em relação ao produto, ele vai fazer um desenvolvimento e teste de mercados com produtos novos. É algo que é importante, é testar algo novo, porque aquele produto pode estar cansado, ele pode estar saturado, ou ele pode estar até, como se costuma dizer, numa linguagem mais corrente, queimado no mercado. Já está fora de moda e não tem mais interesse experimentar produtos novos. Um outro é a eliminação de produtos que não satisfazem as necessidades do consumidor. Muitas vezes os empresários tentam manter determinados produtos, porque são produtos que fizeram parte da sua mocidade, são produtos que fizeram parte do seu passado, são produtos que fizeram parte dele, ele gosta, ele tem, e mantêm o seu espaço comercial preenchido com produtos de pouca procura. Em que há pouca procura para esses produtos, e muitas vezes há muita oferta. Porquê? Porquê ter produtos apenas por um afeto sentimental? A todo o tempo você tem um negócio pelo aspecto financeiro comercial. Então, há que eliminar aquele tipo de produtos que não têm, não satisfazem as necessidades dos consumidores. Faz também um outro desenvolvimento, que é a criação de nomes e marcas, de marcas, e formulação de políticas de marcas. Ou seja, não deixar tudo com a famosa marca branca. Ou seja, com uma marca que não tem expressão, não tem a mesma força, não tem o mesmo impacto no consumidor, no cliente. Há que trabalhar na marca. Há que trabalhar, há que desenvolver, há que dar força à marca. Uma t-shirt pode ser igual a qualquer outra, mas se tiver o símbolo de uma marca que tem respeito, tem a presença no mercado, tem credibilidade no mercado, essa t-shirt pode valer duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes mais, e há clientes para poder adquirir. Outra coisa é a garantia do produto e o planeamento da embalagem. Acerca do preço, um especialista de marketing, ele irá fazer o seguinte, ele irá fazer uma análise dos preços dos concorrentes. Claro. Não basta eu achar que este produto vale X. Se existe um concorrente com o mesmo produto, com o valor mais baixo ou mais alto, então nós temos que estar a par disso. Muitas vezes os empresários, eles consideram assim, ai não, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Mas isso não tem nada a ver com a vida dos outros. Isso tem a ver com os negócios dos outros, que o podem afetar e pode até mesmo destruir o seu negócio. Não se trata de querer saber da vida dos outros. Trata-se de querer saber o que está a acontecer no mercado. Quais são os concorrentes diretos, indiretos? Quais são os concorrentes que podem ser uma força, uma oportunidade, mas a maior parte das vezes é considerado uma ameaça. Há que saber isso com todo o promenor, com toda a especificação. Um especialista de marketing irá fazer também uma formação da política de preços, escolha dos métodos para determinação dos preços, uma definição de descontos para vários tipos de compradores. Um comprador que compra apenas um, dois produtos, ou aquele que compra vinte produtos, cem produtos, mil produtos. Então há que fazer uma política de preços, tabelas de preços diferenciados. Alguém pode dizer assim, então mas por que não fazer sempre logo o preço mais baixo? Porque há clientes que não lhe vão comprar. Há clientes que vão lhe comprar se você lhes fizer um desconto, se você lhes der espaço para eles poderem ter uma margem maior. Vou-lhe dar um exemplo. As marcas hoje em dia vendem para um lojista de rua pequeno, vendem até a uma grande superfície, a uma grande cadeia de distribuição alimentar. É o mesmo produto, a fábrica é a mesma, mas eles vendem com preços diferentes. Porquê? Porque a cadeia de distribuição alimentar tem uma força, uma capacidade de compra muito grande. E ele vai fazer com que o fornecedor lhes dê uma margem de lucro maior. Se não der, então aquele produto não tem interesse. Eles não vão querer estar numa concorrência direta de preço com uma margem de lucro pequena. Preferem estar sempre mais barato ou idêntico, mas com uma margem de lucro maior. Então é muito importante entendermos isso mesmo. Bem como também as condições de venda. Vamos ver agora, antes de terminarmos, o ponto de venda. É a análise dos vários tipos de canais de distribuição. A criação de centros de distribuição, que pode ser através de venda direta, venda indireta, através de sites, através de comerciais. Tudo isso é extremamente importante. Analisar os meios de transporte, de distribuição desses produtos. O estudo de possíveis localizações de fábricas, ou de comércio por grosso, de revenda, ou até mesmo de comércio de rua. Então tudo isso é muito, muito importante. E por último, para terminar, um especialista de marketing, a nível da promoção, ele irá fazer o seguinte. Definir os objetivos da promoção. Quais são os objetivos para esta promoção? Determinação dos principais tipos de promoção a ser usados, a ser aplicados. Seleção dos canais de mídia para poder fazer essa divulgação. É no jornal, é na televisão, é na rádio, é na rua, através de um folheto, é através de um flyer, é através do quê? Então é muito importante essa definição, essa seleção. A criação de mensagens de propaganda. O chamado slogan. Chaves, que sejam chavões, que identifiquem a empresa e tragam marca, valor acrescentado, valor acrescentado para o seu produto, para a sua empresa. Entre várias coisas que um especialista irá fazer. Então, muito importante, ter esta atenção. O preço, ou melhor, o produto, o preço, o ponto de venda e a promoção que é feita para o mesmo. E assim nós terminamos o nosso programa. acima de espécie, desejando a todos um grande sucesso e tudo de bom para si, para os seus negócios, para a sua família. Um bem-aja para todos.